Esta semana tem comemoração do centenário de Clarice Lispector com a transmissão do musical A Hora da Estrela com Laila Garim. Tem o lançamento do filme Mulher Maravilha 1984 nos cinemas. Tem a estreia do filme A Voz Suprema do Blues, o último filme do ator Chadwick Boseman que faleceu no final de agosto. E vamos conhecer mais sobre a vida e carreira profissional da Anitta na nova série da Netflix Made in Honório. Já no Disney Plus tem o filme Beleza Negra sobre a amizade de uma adolescente e um cavalo selvagem. Acompanha o sonho e realiza um show beneficente online. E Drew Barrymore vive duas personagens no filme Duas por Uma na Netflix. Solta a vinheta! Fala, meus anjos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Ó, já vou começar com uma grande novidade pra vocês, hein? Depois de ter sido adiado três vezes em 2020 por conta da pandemia, finalmente o filme Mulher Maravilha 1984 chega aos cinemas do Brasil no dia 17 de dezembro. O filme acompanha Diana Prince, A Mulher Maravilha, em 1984, durante a Guerra Fria, entrando em conflito com dois grandes inimigos, o empresário de mídia e a amiga que virou inimiga. Então, ficou ansioso pra assistir esse filme? Eu sei que você tá ansioso, eu também tô ansioso, o mundo inteiro tá ansioso depois de tantos trailers e teasers. Então, bora lá, dia 17 de dezembro, acompanhar Mulher Maravilha 1984. Oi, pessoal! No ano de centenário de Clarícia do Especto, o espetáculo A Hora da Estrela, ou O Canto de Maccabé, teve sua temporada interrompida devido à pandemia do coronavírus. O espetáculo com Laila Garran como protagonista é da Sarau Agência e tem músicas de Chico César. A transmissão do espetáculo pode ser assistida pelo canal do YouTube ou no canal Arte 1. A Voz Suprema do Blues, o último filme gravado por Chadwick Boseman, estreia na Netflix no dia 18 de dezembro. Na história, Boseman interpreta um trompetista ambicioso na Chicago dos anos 20 que está determinado a trilhar seu próprio caminho musical. Ele é um dos músicos de uma famosa cantora de blues vivida por Viola Davis que irão se reunir para gravar um novo disco. Mas atrasos no cronograma, rivalidades dentro do grupo e problemas técnicos atrapalham o projeto. A tensão fica insuportável e as consequências podem ser fatais. Após o grande sucesso da série Vai, Anitta, a cantora carioca vai lançar um novo projeto na Netflix. Made in Honorio vai contar com o início da carreira da Anitta lá em Honório Gungel até o grande sucesso mundial com seis episódios. Made in Honorio estreia dia 16 de dezembro na Netflix. Beleza Negra, Uma Amizade Verdadeira é um novo filme da Disney inspirado no filme homônimo de 1994. A nova versão é estrelada por Macken's Foy de O Quebranosas e Os Quatro Reinos e conta a história do cavalo Beleza Negra que é separado da família e acaba fazendo amizade com uma garota. Beleza Negra, Uma Amizade Verdadeira chega ao Disney Plus no dia 18 de dezembro. A Sony é uma companhia vocal de atores e cantores de teatro musical e música pop e erudita. E no dia 20 de dezembro eles irão fazer uma live show bem eficiente em prol do Instituto Construir, com toda a renda revertida para eles. Duas por Uma é a nova comédia estrelada por Drew Barrymore que dará vida a duas personagens. Candy é uma estrela de cinema fracassada que contrata uma dublê para se interpretar em uma clínica de reabilitação em seu lugar. Acontece que a substituta acaba se empolgando com o papel. O filme estreia no dia 16 de dezembro, só na Netflix. Por hoje é só, pessoal. Então aproveita, salva esse vídeo para não esquecer nada. Qualquer dúvida, acesse o site www.artview.com.br Tchau, meus anjos. Até semana que vem. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.